Santana de Parnaíba mudou para muito melhor. Lembra como era a educação? Nem é bom lembrar. Hoje, Santana de Parnaíba tem 100% do seu ensino municipalizado, inclusive o médio. São 65 colégios, desses 21 destinados ao ensino infantil e 6 colégios de ensino fundamental, funcionando em tempo integral. Ao todo, 30 mil alunos são atendidos por mais de 3 mil servidores e 1.680 educadores e ainda recebem uniforme e material escolar totalmente gratuitos. Um orgulho para quem mora aqui. Com a Prefeitura de Santana de Parnaíba é assim, trabalhar mais e falar menos. Saiba mais no site. Santana de Parnaíba, valorizando o cidadão.